É, faz parte da história de todos nós e é muito importante proporcionar o acesso a esse legado. E agora vamos até Goiás. Por lá o MPF acionou a justiça para suspender o aumento abusivo das tarifas de pedágio na BR-060. Os motoristas que passam por lá reclamam da má conservação da rodovia. Olha só! Gregory mora em Brasília, mas pelo menos quatro vezes por mês cruza a BR-060 para ir à Goiânia, por motivos de trabalho ou para visitar a família dele. Mas o preço das tarifas cobradas nos postos de pedágio, que já custaram menos de dois reais em alguns trechos e hoje estão quase sete, andam pesando no bolso dele. Eu acredito que foi um aumento desnecessário. Poderiam ter mais melhorias, né? Uma infraestrutura melhor, um asfalto de uma melhor qualidade, sinalizações melhores. A cobrança também é considerada abusiva por moradores de Alexânia, cidade próxima de um dos postos de pedágio, que também reclamam das condições ruins da estrada. Meu marido mesmo trabalha com caminhão também e aí tem muitos lugares na estrada que, como ele é experiente, ele não passa por perigo, mas chega a ser perigoso de capotar. Eu já perdi uma sobrinha em 2014 por causa da má condição da estrada, bem próxima ali a hospedagem da Alboradinha. Antes a gente pagava R$ 2,90 e agora foi para R$ 6,90 e não teve mudança nenhuma. Dizer que teve mudança na BR, não teve. O aumento nas tarifas de pedágio cobrado pela empresa Triunfo Concebra nas BRs 153 e 060, sem que sejam feitas melhorias necessárias para a conservação da rodovia, levou o Ministério Público Federal em Goiás a ingressar como ação na Justiça pedindo a suspensão do aumento e o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela concessionária. Além disso, o MPF está preocupado em proteger os consumidores de prejuízos financeiros. A nossa ação visa proteger o bolso do consumidor. Primeiro, evitando que essas tarifas sejam cobradas de forma abusiva e novamente locupletadas pela concessionária. E também, ao final da ação, visando que eventuais prejuízos não reparados pela concessionária sejam devolvidos aos cofres públicos. Além da suspensão do aumento das tarifas, o MPF pede na ação que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, fiscalize mensalmente o cumprimento das obrigações assumidas pela concessionária e que a agência reguladora promova imediatamente novo processo licitatório para a concessão do complexo rodoviário. Estamos exigindo, no curso da ação civil pública, que a NTT mensalmente elabore relatórios de fiscalização presencial nos locais em que a Concebra se comprometeu a fazer essa manutenção da malha asfáltica ao longo desses 20 meses, para que a gente possa verificar mensalmente quais são as evoluções de obra que a Concebra tem se comprometido a executar durante esse período. É até o fechamento da reportagem, o pedido do MPF não havia sido analisado pela Justiça. Veja daqui a pouco que um acordo judicial que teve a participação do Ministério Público Federal vai permitir a recuperação da Lagoa da Pampulha, um dos cartões postais de Belo Horizonte. Legenda Adriana Zanotto